Eu preciso de um pente destes. Oh Gisela, já arranjei uma amiga nova, a minha amiga portuguesista, está cá, tu fazes isso. O que fazes? Queres andar? Queres andar para a meia e no cachorro? Deixa-me tomar um pente colar. Ah, não sabe. Queres andar? Queres andar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é que é bonito? O que é que é bonito? O 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 que é bonito? Quase. Olha, deixo-lhe dizer ao... O que é bonito? 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 O que é bonito?